Para incentivar a interação entre o público e o artista, estão abertas as inscrições para o programa Residências Artísticas em Pontos de Cultura. A repórter Mara Kenup foi conhecer um projeto. Dar asas à imaginação, sair do próprio ambiente criativo, chegar a um dos pontos de cultura do país, trocar experiências e, enfim, mostrar a arte. É o que propõe um programa do Ministério da Cultura. 50 bolsas de 50 mil reais cada vão ser distribuídas no programa Residências Artísticas em Pontos de Cultura. Um investimento total de 2 milhões e meio de reais. Quem estiver interessado em embarcar nesta viagem cultural tem até o dia 3 de outubro para se inscrever. Qualquer artista pode participar. O projeto tem que ter interação com a comunidade. É o caso de Henrique Siqueira, que já foi contemplado 3 vezes. Desenvolveu projetos com desenho, literatura e, no ano passado, trabalhou com a leitura e o meio ambiente. O foco desse projeto era realmente na reciclagem do lixo. Eu senti essa necessidade de passar sobre a reciclagem e de expandir o projeto para outras cidades. Agora, Henrique quer dar continuidade ao projeto. Montamos um teatro de boneco com essas histórias, que a gente conta a história dos catadores, que chama O Conto do Catador. É um trabalho que integra a proposta de um artista a um ponto de cultura, envolvendo a comunidade num trabalho de interação estética com alguma linguagem artística, que seja a música, o teatro, as artes visuais. Um processo onde ele também está aberto às influências daquela comunidade e que ele está ali também bebendo numa nova fonte de inspiração para o seu trabalho.